Salve, salve, rapaziada! Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal e eu estou com uma notícia incrível pra quem tem Playstation 4 e a PSN Plus. Eu sei que muita gente já sabe, já me viu falando no Twitter, já viu no Facebook, no Instagram, já viu notícias por aí, que o NBA 2K20 está de graça pra quem tem a PSN Plus, rapaziada. Fogos na minha rua! Eu sei que muita gente não tem um game, eu sei que muita gente não jogou, não experimentou, ainda está no TQ19 ou em outros TQs mais antigos ainda, mas se você tem a PSN Plus, você pode baixar ele de graça agora, é só adicionar na sua biblioteca que ele vai ficar de graça pra você ou vai ser seu pra sempre. Jota, só dá pra ter o jogo com quem tem PSN Plus? Tem que ter internet? Infelizmente sim, se você não tem PSN Plus ainda, é só você adicionar e assinar por 14 dias, que é de graça, você não paga nada pra experimentar a PSN Plus por 14 dias, e aí você adiciona o TQ20 na sua biblioteca, né, pra você não perder aí, e ele fica por um tempo, depois some, ele não fica mais na PSN Plus ali pra sempre, então você tem que adicionar ele na sua biblioteca o mais rápido possível pra ficar contigo pra sempre, certo? Então, quem tem PSN Plus, adiciona o jogo, não tem, adiciona o jogo na sua biblioteca e experimenta que é muito bom. E eu sei que a galera da Xbox deve estar falando, ah, mas tá, o Xbox há um tempão, não sei o que. E sim, também é uma boa notícia, lá no Xbox Game Pass, pra quem tem Game Pass do Xbox, o NB2K20 também tá de graça há algum tempo, então, se você tiver um dos dois serviços, é só você ir lá adicionar o NB2K20 na sua biblioteca e jogar, certo rapaziada? Então, é o seguinte, com essa notícia do TQ20 de graça, né, pra quem tem PSN Plus, eu vou conversar também uma série aqui no canal chamada Training Camp, né, eu já tive essa série há algum tempo no TQ17, se não me engano, TQ16, que eu fiz do básico a um pouco avançado ali do TQQ, ensinando o básico do menu, movimentos, animações, arremessos e dribles, né, e até um pouco mais avançado, como criação de builds mais avançadas pro online, dribles mais avançados também, enfim, é o que eu vou fazer. A partir de hoje, hoje ainda, mais tarde à noite, teremos um vídeo aí explicando a criação da build, né, como criar uma build, né, eu não vou ensinar como criar uma certa build, vou falar sobre criação da build no geral, pra você não errar na hora de criar o seu aí, se você for pegar pela primeira vez o NB2K20. Então, cola no canal mais tarde, teremos um vídeo aí explicando os gráficos, tamanho do braço, peso, velocidade, takeover, pra você criar o seu jogador da forma perfeita, certo? Mais pra frente, eu já gravei quatro vídeos dessa série Training Camp, não sei se vai botar aí a edição, mas mais pra frente eu vou ensinar como arremessos, dribles, bandejas enterradas, enfim, movimentos, animações, o parque, e tudo que envolve também online, eu vou falar com vocês nos vídeos dessa série de Training Camp, então vocês não perdem por esperar. Eu sei que muita gente já sabe, já manja, já tem um jogo há algum tempo, mas também eu sei que tem muita gente que vai chegar agora nova e precisa dessa dica, e eu acho que essa série de Training Camp aí vai ficar por um tempo ajudando quem chegar no NB2K20. Certo, rapaziada? Então vai lá, corre, pega o seu NB2K20 na PSN+, pega o seu NB2K20 lá no Game Pass do Xbox, e vamos jogar esse jogo que tá muito bom, vale a pena, experimenta, que eu sei que você vai gostar, valeu? Não esqueça de espalhar aí a palavra, mostra pro seu amigo que não tem o NB2K20 ainda. Valeu e fui!